E a décima, o jogo de palavras que na maioria das suas vezes são trocadilhos. Quando você pega uma palavra e complementa, mistura, ou você reinventa ela através da licença poética para fazer um outro sentido. É quase como pegar a palavra que nem se fosse massinha. Isso também é uma figura de linguagem. Então, aqui dentro dos jogos de palavras, eu coloquei rimar palavras iguais, com sentidos diferentes. Então, quando você usa duas rimas iguais, mas o sentido é diferente, ou até oposto o sentido. Bem como fazer trocadilhos, jogos de palavras frequentes utilizados nas batalhas de rimas. O MC Jafar, ele faz muito isso e no link dele tem uma coletânea com ele fazendo vários desses trocadilhos aí que ele faz muito bem. Agora eu falo calma, você falou um bagulho até de alma, só que aí, agora eu vim aqui pra te zoar. Alma, você não tem a parte de agora, eu vou arrancar, sacou? Gostou da dica? Se você curtiu, tem um conteúdo completo de 40 minutos, tá no link do vídeo. E é isso aí. Valeu. Tá vendo? Que fácil. Alanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, consultor de moda não, consultor de rima.